Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um feijão preto bem caprichado com linguiça calabresa e costelinha de porco. Então, para fazer essa receita eu vou usar 400 gramas de feijão preto, já deixei aqui de molho, né, para adiantar o cozimento. E aqui eu tenho 500 gramas de costelinha de porco, tá bom? Eu já dessalguei. E também eu vou usar calabresa e aqui tem alguns temperinhos que eu vou usar como cheiro verde. Então, vamos lá preparar essa receita. Então, aqui na panela, gente, eu vou colocar o feijão. Eu deixei esse feijão de um dia para o outro de molho. Vou colocar água quente, que é para facilitar o cozimento. Tô colocando aqui, gente, aproximadamente um litro de água. Vou tampar, vou deixar cozinhando aproximadamente uns 40 minutos. Lembrando que o tempo de cozimento depende do fogão e também da panela. E aqui, gente, o feijão já cozinhou, tá bom? E agora eu vou começar a refogar a linguiça calabresa. Então, aqui na panela, gente, eu vou colocar um pouco de óleo. Lembrando que a calabresa tem óleo, mas eu já vou colocar o óleo para temperar o feijão. Aqui eu vou colocar a calabresa. Lembrando que tem um gomo de linguiça calabresa. Coloquei toda a linguiça aqui, gente, já tá fritando aqui essa parte. Vou virar para fritar outra parte e já vou refogar os temperos. Então, aqui eu tenho uma cebola pequena picada. Vou refogar junto aqui com a calabresa. Refogou um pouco, agora eu vou colocar aqui quatro dentes de alho. Vou refogar aqui junto com a cebola e a calabresa. E vou colocar esse mix de tempero. Esse temperinho eu fiz aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards, para quem quiser ver como eu fiz esse tempero. Agora eu vou acrescentar aqui a costelinha de porco. Lembrando, essa costelinha já está cozida, tá bom? E ela tá dessalgada também. Já tirei todo o sal e cozinhei ela na panela de pressão. Agora é só misturar aqui junto com os temperos e colocar o feijão. E me contem aí se vocês gostam de feijão assim, gente, bem caprichado. Comentem aí, deixe o comentário de vocês. E agora é só experimentar o sal. Vou colocar aqui um pouco de sal, tá bom? Sal é a gosto. Lembrando que a costelinha tem sal e a calabresa também. Se passou 15 minutos e o feijão tá pronto, vou colocar aqui um pouco de cheiro verde. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ativem o sininho para vocês não perderam nenhum vídeo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.